Good morning! Acordando agora, hoje é domingo, gente, ó, nem troquei a camiseta, amanhã é dia de tomar banho, tá? Amanhã o deputado federal Salvador Zimbalde libera o banho, né, pra gente tomar, eu só posso tomar dois por dia, semana passada eu tomei um, tô limpinho ainda, ó, água mineral no cabelo com ar condicionador, e mostrar pra vocês hoje, gente, eu acordei, vim aqui tentar conseguir um café no Doc Donuts, ó, é o outro, lá o Alcione não deixou eu tomar, aqui quem costuma ficar é a família evangélica que ajuda o deputado federal Salvador Zimbalde, mas hoje é domingo, tá fechado, essa loja não abre de domingo, ó, Saturday, Sunday is closing, fim de semana não abre, só abre pra atender a área comercial, a prefeitura de Orlando tá ali, o hotel do Jair Bolsonaro tá aqui, ó, o hotel do Jair Bolsonaro, o Boêmia, e por sinal, eu fui lá comer o cara da imigração, veio um de Nova York e, é, me verificar se eu tava casado com meu marido ou não, e eu comi ele duas vezes, ele fala que trabalha pro governo, fala, e nem sua foto eu mandei pro policial da Noely, né, eu mandei a foto pro policial da Noely, cara lindo de Nova York que desceu pra me conhecer, eu avisei meu marido, eu andava de bicicleta, né, eu entrei nesse hotel aqui, o Boêmia, eles falam assim, eu só tenho 15 minutos, 15 minutos, aí você vai, o dele era lindo, branco, rosado, bombado, enorme, sabe, aqueles homens que entram pra destruir o casamento, sabe, menina, sei que eu comi ele 15 minutos, ele falou assim, agora eu tenho que voltar que eu tenho que fazer uma conferência com o governo dos Estados Unidos, trabalha com o governo dos Estados Unidos, eles falam, né, aí eu falei assim, ah, eu não resisto, eu queria mais uma vez, eu comi ele duas vezes, em 15 minutos, 15 minutos, tinha que ser bem rapidinho, aí ele falou assim, ah, tá bom, aí ele deu uma pausa na conferência, no Zoom, assim, pois é, e aí deu mais 15 minutinhos, eu fui lá e comi ele mais 15 minutinhos, entendeu, ainda chupei o cu dele, entendeu, e aí passei na imigração, o meu documento foi aprovado. Aqui, tá vendo essa obra aqui, é um prédio gigantérrimo atrás, ó, tá vendo, aqui é onde que faz as drive license, os documentos, ID, tudo, todo mundo de downtown é atendido aqui, todo mundo que passa pela, por essa área aqui, é atendido aqui, e esse, essa fachada que tá sendo reformada aqui, ó, vai ser um hotel, pra Copa do Mundo, ó, investimento do Chororó e do Zimbaldi, ó, junto com o Pedro Serafim, Maurício Serafim, é, Dário Saad, não sei se o Jonas Donizete tá nisso. Good morning! Wonderful day, ok? Aqui vai ser um hotel, ó, tudo isso daqui é uma rede de telecomunicação, então, é, os cabos de fibra ótica, tá vendo, todo esse edifício aqui era tudo de telecomunicação, e agora vai virar um hotel, estamos refazendo a fachada já pra Copa do Mundo, ó, então aqui. Aqui desse lado eu tenho o Bank of America, o banco que eu uso, né, esse prédio aqui, mudou pra cá, antes era lá no fundo, ó, e virou Citibank, que é o banco de Campinas, né, o banco de Campinas tá lá, tomou o lugar onde eu, onde era o Bank of America, agora tem o Citibank, né, que é o banco da cidade de Campinas, dentro dos Estados Unidos, então, vocês imaginam o que é, né, lá o banco de Campinas, ó, teu olhinho tá brilhando, gente, eu acabei de acordar, não tenho banho, entendeu? Lá tá o Citibank, 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 entendeu? O banco da cidade de Campinas, aqui tá o Bank of America, que é o banco que eu trabalho, e aqui tá o Chase, que é onde o Partido dos Trabalhadores trabalha, ó, o Chase, o outro banco. Vamos lá, voltar, gente? Eu prometi ontem voltar e falar como é que foi ajudar os pobres do Jardim Aeroporto, os comerciantes da Avenida Suassuna, e quando houve o planejamento entre 1990 a 1994, quando a minha mãe foi morta, entendeu? Pelo grupo. Aí o que acontece? Ah, o parente da Luciene, a baiana, que recebe dinheiro da Zilu, ele fica me vigiando, ó, ele tá vindo, ó, tá vendo? Toda vez ele quer aparecer, ó, não quer aparecer hoje, ó, tá vendo? Ele fica vigiando todos os prédios, ó, nenhum desse deve estar desesperado pela Zilu pagar ele, a Zilu não pagou, ó, chora, ó, tá babado, tá babado, né? Será? Tem baba aqui, tem baba aqui, não sei. Vamos conversar sobre isso depois, entendeu? Esse é o hotel, ó, tá sendo levantado, entendeu? Pra trabalhar. Hã? It's good? It's closed, my friend. I'm sorry. Yes. Ok, wonderful day, ok? Your family is good for Brazil? Yes. Tá buscando pra ver se tem vandalismo, o dinheiro dele é tão contado, bicha, sabe? A família dele casou com o único homem da família da Idilene, que é refém do Zimbalde, vendendo dinheiro junto com o Chororó, olha só. Tão querendo criar as demônios, tá vendo? Já pensou? Demônio preto. Aí não quero falar nada não. Tá bom, então aí, tão vigiando, tão mostrando o trabalho. Quero ver se a Zilu tem dinheiro pra pagar, né? A família dele toda tá na prisão, limpando o chão, limpando o privado, limpando tudo. Good morning! Prometi falar com vocês a travessia de Lisboa, bicha. Então, o que foi aqui? Lisboa, foi dada uma... Não, não é bom, não. Foi dada uma cortesia aí, a Sandy levou os pobres pra Lisboa, entendeu? Lisboa é um lugar incrível, né? Uma cidade acolhida por o ilustre morador do meu bairro, o pai da Lidiane, minha amiga de infância que vive lá, eu não fui, né? Durante a faculdade, eu ia encontrar todos os comerciantes lá, né? Até a Daniela e o Fernando Arroy, dar preferência pra outra pessoa dentro da faculdade, né? Menina, eu ia ser usado em Coimbra, né? Eles tão em Lisboa, eu ia ser usado em Coimbra. Eu subo, eles ganham a identidade em Coimbra, né? Eu ia passar todo esse estresse de tráfico humano, uso de identidade duplicada em Coimbra e ia ajudar os comerciantes. Então, aí, o dinheirinho de lá ia sair no meu nome e minha irmã perdia o comércio na Avenida Suassuna e tudo. Então, o que aconteceu, Bi? Vou contar pra vocês. Cristiane Torloni, Cristiane Torloni, ela fez a novela A Viagem, mostrou pra quem tá lá do outro lado, porque naquela época tinha Globosat, né? Ana Maria Braga adorava, falava, ah, meu horário na Globosat é tal horário, entendeu? Então, eles assistiam novela lá pela Globosat. E era conversado assim, com os europeus que estavam lá, entendeu? Os brasileiros, europeus, né? As europeias, como a gente fala, né? Na comunidade gay, né? Então, menina, fizeram a novela A Viagem. A Viagem seria levar os pobres pra ser usado em Lisboa, né? Fazia o documento, aí depois devolvia pra ficar ganhando mesada. Menina, só sei que depois eu ia subir pela faculdade de Coimbra, entendeu? Ia ser usado, e aí não deu certo. Bi, o mundo dá a volta, né? O Hernando quebrou a cara. Menina do céu, o preço de uma bolsa de estudo vale tanto. Você tem que dar o cu pra tanta gente, olha, tive que dar o cu pro Ricardo Boludo, tive que dar o cu pro barman que virou policial. E tá bonito, hein? Cara, tá lindo, hein? Sortuda de quem, viado que tiver com ele. Desejo sucesso pro Júlio. Se o Júlio estiver precisando de homem, a Mônica agora que tá livre, tá independente, né? Não vou falar nada, menina, não vou falar nada da Mônica. Pois é, Cristiano Itorloni pediu desculpas, pediu pra plantar árvores, pediu pra cuidar das árvores, enfim. Fez a mesma palhaçada. Então assim, a novela A Viagem, de 1997, depois de 1984, a minha mãe foi assassinada dentro do hospital. Entendeu? Em 1997, começou A Viagem. Agora, recentemente, Cristiano Itorloni não volta mais pra televisão. Só sei que ela teve um filho morto em... em Lisboa, né? O filho dela morreu, ela tava lá refugiada e foram lá resgatar ela. E ela entrou na novela, fez a viagem e fez aquela... Não sei quem é de nada nessa novela, sabe? Mas é engraçado que a Josi, que é sócia do... Josiane, irmã do policial, que trabalha com o André Albada, né? Que é sócia do Fernando José Arroio e... Quem mais? A ex-mulher dele, que é minha vizinha, amiga da minha mãe, a Dalva e a... a Dalva e a Mari Dalva, que é mãe da minha amiga de infância, né? Também é sócia do Fernando, né? Na empresa, né? Estão tentando fazer a travessia da Europa pra cá e depois do Brasil pra cá e queria que eu participasse. Queria que eu fizesse o tráfico humano, queria que eu ajudasse dentro do aeroporto de Orlando, junto com a Carol Benjamin, que é a maior traficante humano dentro dos Estados Unidos, né? A bando do chororó do deputado federal Salvador Zimbaldi. Eu recusei. Eu recusei, menina. Não tem condições, né? Não tem condições. Eu vou lá, as pessoas têm que ser atendidas com dignidade naquele lugar. Eu não posso ir lá e colaborar com a merda dessa situação. Então, menina, só sei que a bacharia aqui é tão grande, tão grande que me jogaram na rua pra não interferir nos negócios de Coimbra que eu não participei. Ah, menina, só sei que, olha, o Marcão, que é o cafetão que paga a prostituta do chororó e da Noeli, menina, só sei que ele foi lá e mandou um maquiador da Sandy e matou ele, menina. Deu uma indenização ótima por morte, matou e deixou o digueirinho aí. Não sei com quem que tá esse dinheiro até hoje. Bafo, menina, bafo. Ó o ônibus, ó. Bafo. Muita bacharia, muita homofobia, muita violência, muito assassinato de gay. Sabe, não vale a pena se envolver nisso, menina, não vale. Agora começou a bacharia em Orlando. Eu tô na rua há dois anos, entendeu? Porque os empregados da Sandy estão com medo de ser mandado embora, entendeu? Tão com medo de se envolver em escândalo. E aí a Cris Torlone, que subiu no trio elétrico, me mostrou, né? Cris Torlone, uma atriz de grande sucesso, amiga de Wolf Maia, né? Trabalha com as bichas na África, né? Good morning, wonderful day, ok? Caminhando, olha que bonitinho. Caminhando. Entendeu? Menina, eu sei que Cris Torlone é uma atriz de tanto sucesso, tanto prestígio dentro da Rede Globo. Foi lá, de pau-cú. E depois ela foi na pau-vista, menina, e mostrou quem é a pivô do contrato do Chororó que estragou tudo. Estragou, não tem como ajudar o Jardim Aeroporto. Por quê? Porque a Bahia se tornou mais lucrativa. A Bahia tem pele preta, é resistente ao sol, né? Aguenta trabalho pesado. O Jardim Aeroporto já não, né? Virou empresário, ganhou dinheirinho na Europa e investiu aqui. Menina, sei que ela foi lá, subiu no trio elétrico. O pivô do problema de Campinas é que o Dr. Josué, pai do Sandro Arnaldo, investiu na cantora baiana. E aí pro Chororó é lucrativo, né? Puta beda, eu vou lançar uma nova cantora. Ó, você viu o ônibus elétrico, menina, ó? Você viu? Não faz barulho, ó. Não é igual Campinas, que faz... O Chororó lançou, tirou a Ivete da banda Eva na mesma época, né? Eu comprei todos os CDs da Cadela, né? junto com a Sandy Léa Lima, escrota. Pois é, comprei. O preço tá lá. Você tem que gravar Madalena, por quê? Porque a bicha é puta. A bicha é puta. Você tem que gravar Madalena. Madalena é o símbolo da Igreja Católica, né? A prostituta de Jesus, né? É assim a humilhação do Fernando José Roia. Você vem aqui. Sim. Sim. Você está indo por semana? Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você também. A menina, ela gravou. Foi um sucesso, né? O Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao canto meu. Tá vendo, Ivete? Lá no passado você já mostrava que você gostava de chupar buceta, né menina? Você precisava de uma prostituta na cama Pra ter um orgasmo bom, né? Você já começou a carreira bem, né? Pois é E eu desejo todo sucesso pra você Pra sua Madalena, né? Pra sua Madalena Você vai ter que arrumar outra Porque essa tá barra, menina Tá barra, tá parecendo a Adriana Galisteu Tudo enrugado, desse sol pente Menina, Adriana Galisteu Tudo acabado Quando ela saiu daqui de Lisboa também Depois foi pra Londres Acabada ali Menina, não vou conseguir um café aqui hoje Tá difícil A oferta Menina Foi barra Aí lançou a Baiana A Cristor Lone pediu desculpa No trio elétrico Subiu no trio elétrico, pediu desculpa Do desmatamento André Almada Foram pedir Foi dado desculpa pra você da Europa Entendeu? Pena que você não estava lá pra ver Eu vi Eu acompanhei junto com Um empresário João Bordignão Neto Na hora que ele viu as desculpas Ele falou Aqui a gente não pisa mais Aqui nosso contrato está encerrado Vamos ser felizes em outro lugar Entendeu? Um beijo pra você Tá bom, querida Um dia a gente vai pular carnaval de novo Mas aqui, minha filha Eu tô tão feliz Quando a gente encontra um cou branco Minha filha A gente escolhe como vai ser feliz Ainda mais com 496 milhões de dólares Duas vezes da conta Entendeu? Ó Tô esperando esse dia Porque assim O que é meu é meu O que é dele é dele O que é do Charlie é Charlie Entendeu? Então Pra mim eu tô feliz Eu quero ver a Bahia inteira Me humilhar Porque olha Eu aguento essa rua aqui Com tanta felicidade Tanta felicidade Eu quero ver a prostituta da Ivete Entendeu? Agora Pagar uma corte americana Entendeu? Porque o empresário dela fez bosta Entendeu? Se você gosta de chupar buceta, querida Eu gosto de chupar Tá bom? Eu acho que assim Nada é ofensivo na vida, né? O orgasmo de um homem gay Tem que ser valorizado Entendeu? Tem que ser valorizado E tem que ser respeitado Assim como o seu A senhora é uma mulher de 50 anos Entendeu? É admirável uma mulher que nem você Que começa a carreira Mostrando o que gosta Eu gosto de mulher puta Eu gosto de mulher Entendeu? É um direito seu E eu admiro isso Entendeu? A sua coragem Tá bom? Mas ó Menina Manda os baianos Dá uma Maneirar um pouquinho Porque ó Parece que você tá falida Eu ainda não recebi o dinheirinho Da corte Bí Tô na rua E o cara tá trabalhando assim Com tanto empenho pra você Será que Vale a pena? Sapatão Toma cuidado Sapatão Ó Beijo pra senhora Tá bom? Então assim Eu não participei da travessia Da Europa Mas levaram todos Todos os machos que eu gostei Todos os machos que eu dei em cima Todos foram Entendeu? Aí eu pergunto Gente Será que o Ricardo No esquema de Barcelona Usou os pobres De Lisboa? Ganhou dobradinha? Ricardo Luiz Silva O juiz Porque ele é de Barcelona O esquema dele é Barcelona e Paris Será que eles ganharam na dobradinha? Será que os pobres Que fizeram a minha irmã Perder tudo No Jardim Aeroporto Será que eles ganharam dobradinha? Eles usaram o documento Em Barcelona Madrid Junto com Neymar Santos E outro Principalmente agora Daniel Alves Desmovido Num estupro Menina Ivete Se as suas mulheres Começarem a processar você Por estupro Menina A senhora vai ficar falida Não vai ter dinheiro Pra pagar o ar condicionado Da Bahia Eu é que a Bahia é quente Imagina Imagina Eu e você Tamo no mesmo naipe Graças a Deus Eu não tenho vítimas Vítimas do meu orgasmo Principalmente Você sabe que eu Quando eu coloco a boca Fico perdidinho Fico perdidinho É oito horas E elas não reclamam Quando você sai Eu como Agora você É perigoso É perigoso Eu desejo sucesso Para você Aqui está processando Todo mundo Todo mundo Se processando Aqui Está todo mundo Principalmente Seu empresário Entendeu Desejo sucesso Querida Deus é tão bom Na nossa vida Meu Deus Do céu Deus é tão bom Deus Ai Ilumina Todo nosso dia Estou lutando Por um café Será que o hotel Do Jair Bolsonaro Da igreja evangélica Permite ganhar um café Ali na calçada Ali menina Vou tentar Vou levar minha cadeirinha Ali e tentar ganhar um café Ele não é mais homofóbico A homofobia agora Parece que subiu Para a Bahia Junto com o empresário Da Ivete Zangal Mas é Menina Acordando Agora Menina Acordei Olha a polícia De Orlando Gente Eu tenho que dar parabéns Hoje é domingo Eles não me incomodaram Meu despertador Não tocou Desculpa Pela falta de bateria Tá Eu não posso entrar Em qualquer lugar Tá babado Tá babado Não posso entrar Em qualquer lugar Ainda está Fechando as portas Mas hoje eles deixaram Eu dormi Até seis e meia Da manhã Gente Pra mim Tá uma maravilha Ontem eu dormi Era oito horas da noite Acordei seis e meia Da manhã Beijo pra vocês Espero que o supervisor Da polícia E aquele que doou O CM Para a Ivete Zangal Não cria mais problema Entendeu Mas é Veio o dinheirinho Da cantora baiana Ela queria Documento americano Igual o empresário dela Não usar mais documentos De presidiário De americano Escondido Como acontece Na carreira internacional Sul-americana Todos eles Precisam de um laranja É igual no Brasil Todo mundo Precisa de um laranja E a Ivete Usou vários Junto com o empresário dela E agora não Ela pegou Foi lá Comprou o CM De um policial De Orlando Que tem família No Brasil Entendeu O cara Colocou Porra Na bucetinha dela É assim que fala Quando não tem dinheiro Nos Estados Unidos A gente faz parto humanitário Aquele lá Que fica 24 horas Dentro de uma banheira O Walmart Aqui vende a banheira Ambi Coloca para ter filho É babado Tudo isso para ter documento Imagina eu Eu consegui documento Meu marido Não queria nem dar o cu Para mim Nem queria O aborto de pessoa Eu amo Amo Beijinho para ele Está trabalhando agora Servindo café E eu não posso ir lá Tomar café Pois é Pois é Tem que ficar implorando Café aqui Na porta dos outros Não posso ir No meu marido Ordem da produção Da cantora baiana Ela não deixa eu ir lá Tomar o café Com meu marido Tirou da minha casa Está aqui Mas olha Polícia de Orlando Obrigado A gorda ontem Trabalhou na van Eu tentei Falar com ela Para dar um oi Ela não quis dar atenção A gorda Ela trabalha verificando Se ela é filha Do Zimbaldi Eu não sei o que dizer Porque ele é o rei Da telecomunicação Aqui Trabalha verificando na van A gorda ontem Trabalhou na van Será que ela pegou quem? E aí Chupa a buceta Chupa a buceta Será que você é a nova A nova macho Da Ivete Zangala A Ivete está precisando Trocar o bagulho Não sei se a Ivete gosta de gorda Olha lá Talvez Ludmilla Ludmilla está precisando aí Trocar A gordinha aí Tem dinheiro Deputado Dá uma olhadinha Não vou me meter nisso Quem é mais sapatão Na novela Está difícil Está difícil Não vou me meter nisso Tá bom Beijo coração Fiquei com Deus Eu não participei Do esquema de Lisboa Muito menos De Paris E Madrid Junto com Ricardo Luiz Silva O juiz Roludo Tá bom E depois Eu não tenho nada a ver Com a figurinista Da Surge Com um documento Na Alemanha Que morreu em Lisboa Levou o dinheirinho Entendeu Então assim Todo jardim aeroporto Que foi usado Em Lisboa Entendeu E eu não subi Para Coimbra Então assim Me tiraram Da faculdade Eu estou feliz Entendeu Eu estou feliz Eu não participei Desse esquema Beijo Para o Sandro Arnaldo Sandro Arnaldo Toma cuidado Com o Queijo com goiabada Você trouxe um Que foi usado Em Niterói Para São Paulo Ficou uma temporada E você vai matar Onde ele Lisboa Paris Madrid Barcelona Como chama Aquela dupla Veja Simone Simaria Foi entrevistada Pelo Fantástico Passou por um Estresse No palco Você lembra Segurando o dinheirinho De Zezé Aí a Zilu Agora está segurando Dinheirinho A trouxa Aí virou chifruda Virou assassina Mataguei Os dois machos Entendeu Como é que o Zezé Sai dessa Olha a cabeleira Do Zezé Lava dinheiro Com quem? Com a família Da Edilene Cristina da Silva Nazário A Zezé A tia dela Segura um imposto Do Zezé de Camargo Luciano Eu não sei nada Não sei como é que está O bagulho dele Bicha E a Zilu está aqui Está esperando A véia morrer Se ela morrer Os dinheirinhos Vai para quem? Não sei Olha bicho Meu cabelo está branco Olha Está horrível Preciso pintar o cabelo Menina Estou acordando Deus é tão bom Olha gente Ontem eu não consegui Dinheirinho para cervejinha Dormi cedo O calor que está aqui hoje Nem parece Que nós estamos Menina Olha a árvore Que seca Olha Está vendo Aqui 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 Sequinha E o calor Sanji Libera o meu apartamento Logo Liga para a maricona Do padre Miguel Nada Miguel Está celebrando Agora Um beijo para você Meu querido Amo você de coração Está bom Espero que você não seja baiano Porque olha É o primeiro baiano Que eu acredito em Deus Entendeu O primeiro baiano Fora aquele outro Lá do passado Que no seminário Deu uma chupada Não vamos dar entrevista Nele Porque Ivete está pagando A música Madalena Deve estar indo Para alguém Quem será Que ela vai receber A música Ela gravou Para assinar Contrato Com o Fernando José Arroia E o Dr. Josué No esquema do dinheiro Pois é Gisele Bint Amo a senhora Viu Falei 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 Eu tenho que voltar Sua entrevista A Ana Maria Braga Entendeu Porque lá você Deixa claro Com quem você Assinou o contrato Você assinou o contrato Com o Fernando José Arroia Né Pois é Eu tenho que voltar E fazer uma live De novo Com os dois telefones Mas eu estou sendo Eu queria lá E agora A gente sabe Que depois da sua Separação Gisele Você pega Assume namoro Com o funcionário Do André Grace Barra Que está aqui Do lado da clínica De HIV Mantida pelo Chororó Na Miles Avenue Pois é Aí o dinheirinho Acontece o que Ele tem O André Grace Barra Tem uma Tem uma Uma academia Dentro da igreja Do Fernando José Arroia Em Campinas Santa Teresa W Lá ele usa Dois padres gays Entendeu Que não pode Subir no altar Para lavagem de dinheiro E agora Você Começa Um Casamento Um a-fé Com Um funcionário Sócio do André Grace Barra É sinal Que o Fernando Ia usar Minha identidade Para mandar Dinheirinho Para o Brasil Gi Acorda Acorda Para a vida Querida Homem Tem tudo Quanto é esquina Basta Você abrir A perna Querida Olha Falo de conselho Eu estou curtindo A vida Eu gosto De um Mas até lá Eu vou chupando Todos Quero ver a Ivete Ser mulher De subir No trio elétrico Falar Fazer a nova Musiquinha dela Cadê os Compositores Seu baiano Você chupa buceta Eu chupo comigo Gisele Acorda Para a vida Orgasmo A gente compra A gente compra A nossa idade Rica Entendeu A gente compra Não leva mais Para a cama Não traz Para dor de cabeça Não Gisele Acorda Para a vida Só A Ivete Que está aí Com o macho dela Com três Com um buraco No meio das pernas Tá bom Acorda Para a vida Não faça mais burrado Eu vou postar Esse vídeo Agora No canal Tá bom É duplicato Tá Tem que ser assim Por questões De segurança Entendeu A gente faz Dobradinha Sabe o que é dobradinha A gente é André E a gente é Luiz André Pois é Ivete Você comprou dois Né Você comprou porra De dois Você comprou porra Do policial E teve duas filhas Você tem dois documentos Na mão Não tem querida Pois é O empresário investiu Em você Eu estou investindo Em mim querida Porque eu estou na rua Tá bom Beijo por você Querida Eu não estou pedindo nada É a forma Da imigração Ver Entendeu A imigração Dos Estados Unidos Como é que o empresário Que trabalha para você E os sócios Matam Ninguém Matam Matam Família Matam Pai Mãe No Brasil Pobre Para que você Suba no trio elétrico E faça sucesso Tá bom Precisamos de mais cantoras Igual você Tá bom Precisamos de mais gente Igual você Querida Que sobe no trio elétrico E mostra Sou cadela Vim aqui trabalhar E ganhei meu osso Tá bom É assim Rói tudo Porque eu chupo o cu Até o osso Você tem que chupar A buceta Até o osso Também Tá bom Outra coisa Que eu vou dizer Para você Ivete Meu Deus Acabei de falar Pensar aqui Esqueci Menina Menina Preciso de uma assessoria Menina Estou pobre Estou pobre Estou precisando De uma assessoria Menina Trabalha direitinho Trabalha É tão bom Carregar carreta É tão bom Carregar carreta Dá uma dignidade Tão grande Eu estou admirado Com os pretos Que você trouxe Da Bahia Estou trabalhando Tão vigiando Os prédios Querida Força Para você Tiziane Maneira No seu papai Viu Seu papai Está estressado Ontem eu ofereci Comida para ele Ele recusou Recusei Recusou Tiziane Recusou Cuida do maquiador Deu o cu Para ele Duas vezes No dia do aniversário Dele Tá bom Tiziane Foi lá atrás Celso Celso Zucatelli Mandou É o Celso Zucatelli É Mandou O braço direito Dele Para ir lá Fiscalizar Se eu tinha dado O pulso Se ele estava vivo Se eu tinha matado Ó E ele trabalha Para a Ivete Viu A Tizia está falida Depois que ela juntou Com o Celso Zucatelli Na Rede Globo Que eu não posso falar O patrão Não gosta O patrão Não gosta Porque O jornalismo Da Rede Globo É assim Eu não posso Escandalizar O Celso Zucatelli O Celso Zucatelli Foi escandalizado Junto com André Almodo No Ibirapuera Com a história Do Patins Aquilo pegou Super mal Com um apresentador Igual ele Barba gostosa Olha a menina Não chupa o teu cu Nem fudendo Aquilo no cu De um homem Deve ser terrível César Admiro você Tá bom Fica tudo em paz Tá bom Se você está Comendo Ou não comendo Isso daí é problema seu Eu tenho tanto problema Na minha vida A Tícia Mandou o maquiador Dela trabalhar Com a Ivete O dinheirinho Tá rolando Dinheirinho Tá rolando Tá Dinheirinho Tá rolando Entendeu Eu só dei o cu Pra ele duas vezes Entendeu Então Beijo pra ele Sofreu tanto Sofreu tanto É grosso Não chega a ser Igual do Ricardo Que é rolu Sabe Mas é igual um sapinho Sabe Cabeça fininha E depois ele vai Subdecer Embaixo ele é grosso Então assim Você vai sofrer Na prestação E começa suave E aí vai dilatando Vai dilatando Sandro Borges Maquiador da Tícia Entendeu O pai dela Tá aqui Tá passando fome Desgraçado Ontem eu dei comida Pra ele E ele recusou Tratou eu super mal O povo é homofóbico Então assim Dobradinha A imigração Tá sabendo Dobradinha Tá bom Dobradinha Aquele prato Lembra Que o povo Nordestino faz Entendeu Dobradinha A Ivete sabe Que é dobradinha É assim que a gente faz Que dá dobradinha Mostra a cara Mostra o assassinato Mostra o assédio Mostra onde está acontecendo A falsificação E espera Com dignidade Receber os 496 milhões De dólares Recebeu Fulano aqui Tem que guardar o dinheiro Em segurança Ele não é ninguém No estado de língua Tá bom Eu existo Meu marido existe Entendeu Bob existe Tá sendo usado Junto com o Sócio Do empresário Da Da Ivete Zangalo Tá bom Como é que a gente É interceptado O boy Trabalha Pra Ivete Assinado como João Fonseca O gigolô De Campinas Que vai atrair Das bichas Corre atraído De todos os machos Que eu vou Bih Ó Coitado E ele investe Pesado Investe Investe Bicha Pra que Vocês investiram No barman Fez ele ser policial Bih O cara Tá lindo Tá babado Bih Apresenta pra Daniela Merkel Agora ela vai mudar O disco Não pode ser mais Sabatão Né Dani Dani Sucesso Quem sabe Você cresce um pouco Não Bih Igual você não precisa ser sapatão Né A sapatão já se encontrou Na televisão Né Menina Ótimo domingo Happy Sunday for you Ok Não trepei Bih Olha Já tá com 10 meses Que eu não trepo 10 meses Que eu não trepo Vete Agora virou março 11 meses Ó Vixe Eu só dei uma espada no cu Bih E avisei Sem penetração Bih Tá babado E a gente vai Vamos desligar Porque Tá carregando o vídeo Da Sandy No outro canal Entendeu E agora a gente começa De novo No Youtube E a gente Compartilha No Facebook Tá bom Cadela Você tem que brilhar Internacional Agora Os baianos Tá trabalhando Seca dela Entendeu Traz seu osso Entendeu A Sandy é assim Ela traz a marmitinha dela Quando tá passando fome Você tem que trazer os ossos Seus Tá bom Bye 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 bye